No ar, Bom Dia com Jesus Bom dia com Jesus, meus amados irmãos e irmãs Este é o dia que o Senhor nos presenteou Regozijemo-nos e alegremo-nos nele Salmo 118, versículo 24 Profetizamos um dia de bênção, paz, saúde, conquistas e muita comunhão com Deus Para nossa meditação vamos ler a primeira carta de Paulo aos Corintos No capítulo 12, versículo 12 e versículos 24 a 27 Que diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo Assim também com respeito a Cristo Deus coordenou o corpo para que não haja divisão Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam Ora, vós sois corpo de Cristo E individualmente membros desse corpo O tema da nossa reflexão de hoje é A Assembleia das Ferramentas Conta-se que numa carpintaria certa vez Houve uma estranha assembleia Foi um verdadeiro bate-boca para acertar as diferenças O martelo exerceu a presidência Mas os participantes lhe comunicaram que teria que renunciar A causa, ele fazia barulho demais E além do mais, passava o tempo todo golpeando O martelo aceitou a sua culpa Mas pediu que também fosse expulso o parafuso Alegando que ele dava muitas voltas para conseguir algo Diante do ataque, o parafuso concordou Mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais Entrando sempre em atritos A lixa catou com a condição de que se expulsasse também o metro Que sempre mediu os outros segundo a sua medida Como se fora o único perfeito Nesse exato momento, entrou o carpinteiro Juntou todo o material e as ferramentas E iniciou o seu trabalho Utilizou justamente o martelo A lixa, o metro e o parafuso Finalmente, a rústica madeira Se converteu num lindo e fino móvel Quando a carpintaria ficou novamente só A assembleia reativou a discussão Foi então que o serrote tomou a palavra e disse Senhores, ficou demonstrado que todos nós temos defeito Mas o carpinteiro não trabalha com os nossos defeitos Mas sim com as nossas qualidades Com os nossos pontos fortes Assim eu proponho abandonarmos essa discussão inútil E nos concentrarmos em tarefas construtivas A proposta foi aceita por unanimidade E todos se sentiram então Uma verdadeira equipe Capaz de produzir objetos de qualidades Desde que unidas no mesmo propósito E principalmente nas mãos e na mente do hábil carpinteiro Meus amados irmãos e irmãs Que assim seja Em nossas casas Em nossos trabalhos E em nossa igreja Vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai Ajuda-nos A perceber o quanto falhos somos Ajuda-nos também A perceber Quantas virtudes O Senhor depositou em nossas vidas E nas vidas das outras pessoas Ajuda-nos A aprendermos A trabalhar em equipe A trabalharmos em unidade A tua palavra diz no Salmo 133 Que onde existe unidade Ali o Senhor Ordena a vida E a bênção para sempre Que assim seja Em nossas casas Em nosso trabalho E em nossas igrejas Por Jesus Cristo Nosso amado Senhor E Salvador Amém 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 Amém